Tem foto aí de Moçambique do seu trabalho com educação lá, tem alguma foto? Passa aí, fala pra gente, Igor, mostra aí, vai falando aí o que é o projeto lá. Pois então, a gente tem atuado na região de Sofala, a região de Sofala é uma província específica de Moçambique, que fica no centro de Moçambique, com uma estratégia interessante, Breno morou lá na região, é que ela é percorrida, essa província, por uma estrada que hoje foi pavimentada pelos chineses, que conecta o Porto da Beira, que é a segunda maior cidade moçambicana, até o Zimbábue, que não tem porto, naturalmente, explora essa estrada pra escoar commodities, né, que são exploradas nessa região. Essa é uma foto no Instituto Bíblico de Sofala, que é a principal instituição de ensino teológico da província, são grupos de voluntários, americanos e brasileiros, que foi lá na nossa última viagem em novembro, nós levamos uma equipe médica, levamos vários voluntários de várias áreas, irmãos, nós doamos com esses irmãos americanos, compras de lotes, construção de igrejas, sim, construção à vista, os irmãos olhavam e falavam, o que vocês precisam de um terreno e de uma igreja, quanto que é? É X, os irmãos americanos pagavam, né, e obrigo que meu trabalho é levar quem tem recurso pra quem precisa do recurso, né, então a gente conseguiu fazer um dia da beleza com as mulheres, nessa outra província, Chimoio, uma cidade muito importante, dois missionários brasileiros, que começaram uma igreja do nada, gente, e estão começando uma escola lá, com crianças moçambicanas nessa região. Esse aí é um congresso de pastores que nós fizemos, irmãos, nós reunimos mais de 350 pastores lá, estamos com um projeto agora pra capacitar pastores, chama Plantando Igreja em Lugares Difíceis, o movimento da Atos 29, né, e a gente tá lá investindo também na formação de professores. E o foco nosso agora é abrir escolas, mais ou menos, a nossa previsão é de abrir pros próximos anos cinco escolas cristãs, cinco escolas confeccionais nessa região, olha quantas crianças, gente, tem projetos ali com mais de mil crianças, é coisa demais, olha assim, você fala, meu Deus, mil crianças, igreja evangélica alimentando, incentivando, estimulando a alfabetização dessas crianças lá nessa província de Sofala. Então quero encorajar vocês também a conhecerem mais esse projeto, o projeto que a emissão tá lá com alguns irmãos igrejas brasileiras participando também dessa iniciativa. Fantástico, fantástico.